Fala aí batera! Seguinte, hoje trouxe mais uns exercícios, hoje em cima de tercina, que seria isso aqui Ou seja, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três Seguinte, essa manulação, eu gosto muito de usar ela e eu vou passar ela em duas etapas Nesse primeiro vídeo eu vou passar a primeira etapa, que é o seguinte A primeira parte dela seria um movimento de um toque com a mão direita e dois toques com a mão esquerda É isso aqui Sem assento Distribuindo isso na bateria Vou treinar um pouco mais rápido A outra manulação seria dois movimentos de mão direita e um movimento de mão esquerda É isso aqui Pode fazer também sem assento Espalhar isso na bateria Agora é o começo da brincadeira Como é que funciona? Para começar, quatro vezes uma direita e duas esquerdas, que é o primeiro movimento E quatro vezes o segundo movimento, que são duas direitas e uma esquerda É isso aqui Para espalhar Bom, depois, duas vezes cada movimento Então duas vezes uma direita com duas esquerda E duas vezes duas direitas e uma esquerda Então seria isso aqui Vamos lá 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 Bom, agora Bom, agora seria um de cada Seria uma direita e duas esquerdas Uma direita e duas esquerdas Duas direitas e uma esquerda É isso aqui Essa é a emenda, né? Seria isso aqui Vamos lá 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 Aí a gente pode misturar a quantidade de vezes Então, por exemplo A primeira manulação Que seria uma direita e duas esquerdas A gente faz duas vezes E a segunda manulação Que são duas direitas e uma esquerda A gente faz uma vez Então, duas e depois uma Seria isso aqui Depois fazer o inverso Uma vez a primeira manulação E duas vezes a segunda Agora a gente pode fazer isso aleatório Ou seja, tanto faz aonde vai ser essa troca de uma manulação para outra, né? Depois a gente pode também botar Ghost Note nos tons se quiser Aí fica à vontade A primeira ideia de treino É fazer com as Ghost Notes na caixa Depois pode ficar à vontade Então, vamos lá 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 Bom gente, é isso aí E no próximo vídeo Eu vou passar mais um outro tipo de manulação Que dá para fazer com tercina É mais ou menos parecido com essa E depois a gente pode juntar tudo no final Beleza? Bom, então se você curtiu esse vídeo Curta ele, por favor E pode seguir a gente no canal Pode ativar as notificações Para você continuar pegando novas dicas Do que vai vir aqui para frente, beleza? Valeu gente, é isso aí